Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E agora o assunto é futebol. Teve bola rolando nos campos do estado e o Cristiano está aqui para contar para a gente como é que foram as partidas. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Janaína. Bem emocionantes, na verdade. Vamos falar hoje exclusivamente sobre o Mato Grossense, o Estadual 2010. Em Rondonópolis, o União recebeu o Barra. Os dois times, bem que tentaram dar um show no jogo de ontem, mas terminaram empatando em 2x2. A trave fez toda a diferença. Isso mesmo, a trave acabou como protagonista da festa. Para o União, coisa do cinema. Já para o Barra, bola sem endereço. O jogo que prometia boa atuação dos atacantes dos dois times, quem brilhou mesmo, foi a trave. Essa falta cobrada por Calado foi a primeira de cinco bolas a explodir no travessão. Marcelo Neumann, do Barra do Garças, entrou em cena para atuar como protagonista do primeiro gol da partida. Depois do gol, o jogo deu uma esfriada. Lances sem muito perigo. Bola para lá, bola para cá. E o jeito foi se divertir, brincar no alambrado, bater um papo, fazer uma comunicação direta, observar os pombos. Opa, os pombos, deixa quieto. Porque Calado tratou de meter mais uma bola na trave. Jogada bem trabalhada e outra bola na trave. Na segunda etapa, logo aos três minutos, Valdir Papel marca e empata o jogo. Marciano saiu de trás do banco de reservas e protagonizou o segundo gol do União. Biguá, esse mesmo, que a defesa do União deixou colocar a bola dentro do gol de Silva, empata a partida mais uma vez. Ainda tivemos Marciano disputando a vaga de ator principal com Calado. Ah, mas Calado quis mostrar que ele é o ator principal e gravou essa cena aí. O problema não é nem as cinco bolas que bateram na trave, né? Apesar que aquela do Marciano é uma coisa de cinema, um pecado, uma bola daquela não entrar, uma jogada. Graças a Deus, nós conseguimos sair daqui com esse resultado aí, com um ponto. Essa questão que a bola bateu no travessão, o travessão não se mexe, eu nunca vi mexer. Eu nunca vi, então bateu no travessão porque não tinha endereço. O Cuiabá recebeu o Luverdense em Primavera do Leste. O time da capital, que vem de uma vitória esmagadora de 11 a 1 no Cáceres, na rodada passada, dessa vez foi mais modesto e conseguiu ainda fazer três gols no time de Lucas do Rio Verde e conquistar mais três pontos na competição. O jogo entre Cuiabá e Luverdense no estádio Serradão só começou com a chegada da ambulância, 25 minutos depois do horário previsto. Com a bola rolando, o jogo pega ritmo, com as duas equipes buscando o mando de campo. Escanteio cobrado pela direita, a bola sobra para o camisa 8, Rossini, que vê o goleiro do Cuiabá adiantado e toca por cima, fazendo um gol com categoria. Rossini, camisa 8 do Luverdense, abre o placar. Quem brilhou neste lance foi o camisa 8 do Cuiabá, Peterson, que de fora da grande área chutou no ângulo esquerdo do goleiro Ronaldo, que não alcançou a bola. Bonito gol. Luverdense 1, Cuiabá também 1. Jogada do Cuiabá pela direita, o atacante moreno é derrubado pelo zagueiro dentro da área. O capitão do time, Peterson, camisa 8, bate com habilidade. Cuiabá 2 a 1. Jogada pela direita, com o lateral Eder Silva, camisa 2, que lança o craque moreno, centroavante. Agora Cuiabá 3 a 1 em cima do Luverdense. Agradeço a Deus por ter essa felicidade de ter feito um belo gol. Infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, que foi a vitória, mas para levantar a cabeça, trabalhar e em casa recuperar. Jogo bastante difícil, a equipe deles é muito boa, jogadores de bastante qualidade. É uma grande partida, acho que a nossa equipe vem crescendo na competição, no momento certo, está dando uma arrancada para a classificação.